Galera, é vídeo novo, Siliciano, Toguronara, tamo aqui com o Jax da Maromba, faz umas músicas motivacionais aí E aí, perdido na quebrada, pai, qual é? É, perdido aqui, velho, lugar difícil de achar na porra, velho Caraca, desceu no aeroporto, avião, ó, você veio de busão, qual é? Busão, velho Busão, 1.200 quilômetros Caraca, primeira vez aí no, 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 na feira? Primeira vez, velho, primeira vez em São Paulo Primeira vez em São Paulo? Isso aí Caraca, tá ansioso pra ver o Chester? Cego, velho E foi sobre motivação, é? O que você fez na música dele? Cara, na verdade é uma parada meio sem querer, tá ligado, velho Eu vi, eu acho que você é da época da, da fã do Orkut, tá ligado? Ah, era lá, os caras me arrastaram Pois é, velho, os caras fizeram a música ali, é, os caras postaram vídeo do Ziz e tal Eu olhei a ideia do cara, vi os vídeos dele, do irmão dele, velho Achei louco pra caralho, tá ligado? Tipo assim, a visão do cara, né, velho Curtir a vida, deixar de ser um cara triste e tal Vi aquilo e falei, cara, eu vou fazer uma música, né, velho Ah, você sabe falar inglês, pô? Não sei nada, eu não manjo nada, né? Agora é a oportunidade de, sei lá, trocar uma palavra com o cara E o, ah, o Áquila tá lá também Ah, o Áquila tá dormindo, né? Mas desenrola também, pô, mas é, igual eu falei, eu não tenho experiência de vivência, né? O Áquila tem experiência de vivência, né? Essa experiência que eu não tenho, mas eu vou e viajo pros Estados Unidos Desenrola no nosso inglês aí Mas vamos lá, vamos tentar desenrolar, né? E tá feliz aí, pai? Tá com nós? Fica até quando, São Paulo, aí? Não, fica aí três dias, três, quatro dias, né? Tá com nós, aí vai sentir a bruxaria, na verdade, né, pô? É, isso aí, vamos ver Diz que tem um tal do pré-treme, né? Porra, velho, tem que ser batizado Tamo junto, já vamos treinar daqui a pouco Vou comer e é nóis, velho, tamo junto Pode entrar aí, pai Tá vendo a chijotona ali? Não, é, velho Tá falando com o Murano, lá, pai O bicho é desenrolado, velho Tá desenrolando, pai Tá desenrolando, pai Tá desenrolando, pai Tá desenrolando, pai E você é o quê? É ela é a ass, velho Você é a ass? Pula droga Porra, velho Pula Mano Mano Bebo I'm from Brazil, bro, come on Mano I've been dieting and lifting weights I'm like, I'm horny, bro Pula, bro Local, velho So This is Jax Lamarumba Do you know Jax Lamaramba? I play, make music From your brother Jax Lamarumba Jax? Sim. Aquila mostrou ele ali. Aquila mostrou ele ali. Aquila mostrou ele ali. Ah, sim! É ele? Sim. É você? Sim. Oh meu Deus, mano. Oh meu Deus, mano. Mano, é você? Oh, cara. F***, mano. Eu não sei o que dizer, mano. Aquila sentiu no Instagram. O abraço que eu estou dando pra ele aqui, velho, não é pelo Jax. É por uma legião de caras que ouviram minha música e também que viram o vídeo do cara. F***! Ele disse que o Death Hood não é para os... Não, 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 não. É para os... Olha, olha. F***. 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 Obrigado, mano. F***. Eu não sei o que dizer, mano. Você fez todos esses raps, aquela música e tudo isso? Havia milhões de views. Havia milhões de views. Havia milhões de views. Havia milhões de views. Eu escrevi pra mim na TV. Você gostou da música? Eu f***. Eu f***. Eu f***. Eu f***. Eu f***. Eu gostaria de conseguir uma tradução. Eu gostaria de conseguir uma tradução. Eu gostaria de conseguir uma tradução. Por favor. Ele falou que não... Não entende, né? Mas ele... F***, tá felizão, mano. F***. Eu não sei o que dizer. Eu tô nervoso, tô tremendo, velho. Na moral. É f***, é f***, velho. A história é minha... Minha história na musculação, velho. Na música tem a ver com ele e o irmão dele. Ele disse que é a história da sua vida e da sua música. Como é sobre você e seu irmão? Eu só gostaria que eu pudesse entender as letras. Eu quero ser capaz de entender as letras. A música é maravilhosa. Mas quando o Kula toca pra mim, eu f***. Eu gostaria de ser em inglês. Você tem que traduzir. 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 Eu preciso ler as letras, mano. É, tem alguns canais no YouTube que fizeram. Legenda. Ele falou... Mas eu vou estudar bastante inglês, velho. Agora motivou, p***. Não, você é louco. Agora vai sair mais só ainda, p***. Espere aqui, eu tenho um presente pra você. Ele falou que tem um presente pra você, p***. Espere aqui. Sem tomar porra nenhuma. Você vai tomar a minha hoje. Pronto. Não, eu tomei. Toma outra, p***. Cara, esse bicho quer me matar. O cara quer tomar... Sabão em pó. O cara chega em casa com sabão em pó, p***. Pré-treino, sabor em pó. O cheiro é isso, p***. O cheiro é bom, p***. Porra de sabão. Bate certo, p***. O pré-treino que bate. É nada. Sabão em pó, p***. Você é louco? É, p***. O cheiro é bom, só c***. O cheiro é bom, só c***. O cheiro é bom. O cheiro é bonito, né? O cheiro é bom. É bom não, p***. Sabão em pó. Galera. Eu quero duvido aqui. Eu quero tomar duas doses e não cair, ó. Tá maluco, p***. Quer fazer o desafio, p***? Vamos bater na casa maromba, uma casa maromba. Faça o desafio. Teste vai ser lá. E é isso, caça um paupo, e aí? Porque eu derrubbei lá na Bahia os dois. Galera. Surpresa, p***. Surpresa? Para você. Para... Um dos meus novos designs, não tem esse ainda. É um polo topo para você. Muito obrigado. Muito obrigado. P***. 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 Show de tatu. P***. Só um patrão que tem esse aí, p***. Só, né? Só nada que tem esse aí. Só um patrão aí, p***. Só um patrão aí, p***. P***. Essa aqui eu vou guardar pra sempre, p***. Se pá fazer um quadro, tá ligado? P***. 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 O que eu posso agradecer, mano? P***. O cara mudou a minha vida totalmente, velho. Me ajudou também, mudar tudo por muita gente. P***. Me ajudou também, a mudar também a vida de muita gente. P***. 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 Consegui espalhar o legado dos caras aí no Brasil todo. P***. 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 É isso aí, pai. Tamo junto. Vamos curtir a feira aí. E deixar também agradecimento a você, velho. Tá com nós, velho. Tá fazendo. É só o começo aí. Você fez aí as músicas pra nós também. Fez a música da velha lá, pesada. Ele fez uma música pra minha mãe. Então, ele é... F***, velho. Deus te abençoe, velho. Honestamente, Deus te abençoe. Boa sorte pra você. Sentimentos pra você. Isso aí é nóis, pai. Tamo junto aí. Tamo junto. God bless you. Obrigado. He's up to no good. This is my cousin, Mônica. Mônica. Sei, Mônica. Oi, Mônica. O bom foi que eu cheguei, aí eu falei assim, speak English. Yeah, I saw in the morning, I'm like, uh... You say, speak English. I'm like, do you speak English? She's like, no, I'm like, I don't speak Portuguese. And we're just like... Ah. Okay. Você vai aprender inglês, hein, filha. Pelo menos, alguma coisinha lá. Fazer o quê? Aprender, pô. Aí, pra dar uma... Eu cheguei, eu disse, meu Deus do céu, imagina se eu soubesse falar inglês. Olha, que nós saímos do rolê hoje. Eu falei assim, quinta-feira à noite, meia-noite e quarenta, tava lá de boa quando eu recebo um convite pra treinar, mano. Caralho, velho. Eu nem ia treinar, sabia? Quem diria que fosse de mim o convite, né? Eu nem ia treinar, hein, pai. O moleque do carro do céu chamou o Toguro pra treinar de madrugada. Mas qual que foi, pai? Bateu o pré-treino e você falou, mano, quero ficar em casa? Então, mano, foi o seguinte, eu fiquei o dia todo em casa, trabalhando, né, e falei, caramba, mano, eu não treinei. Poderia dormir, só que eu falei, não, se eu quero o resultado, eu vou ter que levantar a bunda do sofá. E você montou um canal? Você chegou gravando aí, pai? Cheguei gravando, rapaziada. Tá lá vídeo com o Toguro, mano. É só botar lá no canal, toma as costas? Tomas Costa, meu canal. Vai mostrar igual o Toguro, saca da cama. Câmera desse tamanho, mano, grava do celular mesmo e vídeo, a galera curte você, não quer a qualidade, bababá. Gravava com o GoPro, mano, começa o canal e é isso. Mas aí, vai gravar igual o Toguro, saca da cama, grava, edita, passe, né? Todo lugar, eu vou gravar tudo que vocês imaginarem, todos os lugares do mundo, o que vocês quiserem, o que me pedirem lá, eu vou gravar e já era. Bora treinar, pai? Bora, bora. Tomou o pré-treino, velho? Eu tô na pegada, eu tô na pegada. Vamos lá, partiu. Vai treinar, ó. Bora, partiu. Ah, ficou maluco? O que foi, mano? Nunca mais, sim, eu gosto das minhas bolas do jeito que estão. O cara, só vou pré-treino e diminui a bola. Boa. Dois câmeras aí, tamo tomando um poqueteleira. Pré-treino de hoje é o Devastor, velho. Segundo pré-treino do dia aí. Bora, bora que tá tendo treino, tá tendo produção, a rapaziada toda aí focada. O Med, tá todo mundo bogado aí. Casa Maromba, no rolê, realmente. O que você tá fazendo aí, Fabrício? Você é personal agora dela? Então, tô ajudando ela a treinar aqui em costas, né? Aproveitei e tô treinando. Um setinho, né? Você ainda... Vocês, mulheres, ainda cai nesse papo aí de ajudar, de querer... Não cai mais, Fabrício. A gente tá treinando bem, né? Hã? A verdade, a gente tá treinando bem. Ah, elas que tão te treinando, Fabrício. Não, então, aí elas me ajudam, eu ajudo, né? Entendeu, coach? Entendi, entendi. O que é? Não, 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 não. Coisa é deixar você orgulhoso, né? Não, não. Você viu que saiu o vídeo com você rápido, né? Rapidão, você postou, né? Já viu os comentários? Não. Correria? Eu perguntei pra ela, sim, se ela gosta de um thick cut. Eu não sei o que é, thick cut. Explica pra ela o que é, pai. É cutting de... É bom que assistir? Eu acho que é. É do que, Fabrício? Então, é aquilo que ela quer que eu expliquei. Ah, tá. Cara, a ideia desse thick money. Bora, pai. Outro exercício? Vai treinar, vai treinar, pai. Bora, bora. Outro? Próximo. Já foi, né? Vamos aqui nesse. Vai ajudar ele lá? Vai ajudar ele lá? Tá certo? É a capa aí. Ó, vocês ficam dando moral pro Mini. Depois vocês tem que aguentar ele. Depois você tem que aguentar o Fabrício. Não, se a gente for, se a gente for. Vai nessa, vai nessa. Tô avisando. Né não, pai? Tô avisando as meninas. É, moleque é embaçado, hein? Embaçado não é? Só tem cara de bobinho, mãe. Cara? Nem cara tem mais, pai. Bora, tirando costas aí. Bora, pai. Focado? Rapaziada toda focada aí. Os caras treinando o bicho. E aí, pai? Mãe Reni, tá batendo pô? Bateu o pré-treino? Ó, ó. O pré-treino é top, né? Você vai morrer na casa, hein, meu? Não foi nada? Vai não, não. Amanhã eu vou desar o viado de dar pré-treino com vinho. 1h45 da manhã e todo mundo treinando aí, mano. Todo mundo não, né? Mas o rapaziada é em peso aí, mano. Quinta-feira é os caras aí, pai. Quinta-feira aí, pô. O que que leva uma pessoa a essa hora treinar, pai? É, ó. Muita força de vontade, muito querer. Não tinha horário pra treinar de dia, não, pai? Vão os caras. Ah, não tem hora, né, velho? Vão os caras, mano. 1h40 da manhã, academia cheia aí, ó. Pesado, pesado. Os caras, cadeira aí, pai. Tamo junto aí. Olha os caras, valeu, rapaziada. Os caras treinando aí, pai. Essa é a hora, velho. Queria uma academia aberta essa hora, mano. 1h40 da manhã. Já era, pai? Só no celular aí já era? Já era nada. Terminando já. Deu ruim, pai. Deu ruim por quê? Celular com pouca memória, mano. Porra, vai pra dentro aí, né? Ainda bem que tô prestes a comprar o próximo. Aí sim, né? Deixa eu avisar o seu canal. Vai sair vídeo com o Toguro no meu canal. Quando vai sair? Tem que falar que a minha rapaziada vai lá, mano. Então, se inscreve lá. Ativa a notificação que vai chegar pra vocês. Eu posto no Stories, galera. Como eu estou voltando agora, eu não tenho a previsão de que vai sair. Vai ser o primeiro vídeo que eu acompanho. Mas eu arrasto lá e a galera acompanha no Stories lá. Tamo junto. Tá isso, galera. Terminei meu treino. Vou ao mercado agora. Eu preciso comprar colchão pra casa maromba. Colchão pra minha casa. Minha prima tá dormindo no sofá, mano. Partiu casa. Tamo junto. Três horas da manhã. Não, que minha prima tá dormindo no sofá, velho. O Akila foi comprar. Ela tá babando, velho. Pegarizão. Ih, morreu. O Akila... Nossa, mano. O Akila foi pegar... O Akila foi pegar... Foi comprar o... A coberta. Ou... Sofá, não. Caralho. O... Foi comprar o colchão inflável. Casa maromba também deve estar lotada lá, velho. Vou até dar uma olhadinha lá agora. Os caras estão na bagunça aqui, velho. Pega a visão disso. Vai queimar aquela porra, velho, não? Não. Não tem nada ligado. E esse barulho aí? Não sei o que que tá fazendo isso. Porque molharam aí. Aham, malvado. Acho que alguém molhou. Mudou meio. Ele vai parar sozinho enquanto... Cara, que isso vira até essa casa, hein, velho. É, velho. Mas é pisando, derrubada no chão, ele vem... Meu Deus do céu. Aí eu f***, velho. É porque eu não sabia vir aqui, eles entupiam a pipa. Ó. Aqui, ó. Só que eles jogando comida. Caralho, faz que isso vira, mano. É muito homem morando junto. Olha isso. E tem dois dormindo aqui, ó. Esse cara capotou, pai. Olha aí que sai. Tá sem sono, pai? Sem sono. Sinto o vídeo. Tá assistindo aí, pai? Isso aí. Pesado. Amanhã saiu o seu, hein. Daqui a pouquinho. Tô esperando o colchão aí pra agilizar. Enquanto isso, os moleques tão jogando aqui. O que é que diz esse jogo, pô? Eu tava fazendo live. Aí caiu. Agora eu voltei, mano. Continua a live que caiu já. Já tá o quê? Dormindo na loja. Ninguém dorme na loja, não, velho. Por quê? Algu... Então, eu tô falando que a casa é formada de louco. Pai, tá emagrecendo, hein, pai? Eu tô. O horário tá dormindo na loja, pai. Pera aí, pai. Vamos gravar ele devagar. É impossível isso, pai. Esse cara é retardado ou o quê, velho? Não, não, não. Esse cara é retardado, velho. Como, né? Quem dorme na loja, velho? Baiano, né, pai? Baiano é assim mesmo. Mano, o cara tá roncando, velho. Feliz, quem dorme na loja, velho? Ele falou que queria fazer sossego aqui. O mundo tá perdido, Feliz. E tal, o filho da puta? Lá lá embaixo, pai. Lá lá embaixo. Vamos deixar ele dormindo, velho. Mano, o bicho tá roncando ali, velho. Mano, o cara tá dormindo na loja, velho. Mano, só tem doido nessa casa. Grava de novo, pai. Não tá possível, velho. Deixa ele dormindo, pai. Bora lá, deixa ele dormindo aí. Mano, só tem louco na casa, velho. Mas bem, agora é o network. O que é isso aí, pai? O que você tá fazendo? Eu tô enchendo um... Pai, qual a chance de um cara dormir na laje, velho? Mano, não tem cabimento, não, velho. Eu não consigo nem imaginar, porra. A noite cai a temperatura, né, velho? Não, tá frio pra caramba, pai. Porra, tem tempo da hipotermia no cara lá, né? Não consigo nem imaginar, né? Mas o muralha é pedra dura, mano. Esse cara é imorrível, que nem eu falo aí. O que é aquelas porra que você comprou aí? Ó, mano. Só as paradas dos últimos dias aí, mano. Nos últimos dias. Caralho. A gente prepara na ação aí, velho. Qual foi? Vai comer aí, velho. Tem uns fraios aqui, velho. Porra. Galera. É a garagem dos deuses aí, ó. Pega a visão. Eita felas, ó, mano. Sonha, mano. Sonha. Aqui é fruto de um sonho, velho. Sonho. Sonhei. Sonhei pra estar aqui hoje, ó. Com a rapaziada na minha casa. Tá ligado? Uma pena. Uma pena. Minha mãe não tá junto comigo, tá ligado? Uma pena. Mas o guerreiro tá aí, ó. Vou passar pro meu nome. Na hora que eu passar pro meu nome, eu vou até te tomar um champanhe. Esse guerreiro aqui nunca vai sair da minha vida, velho. Carrinho da velha aí. Tem história, mano. Saudade. E tudo acontecendo conforme, mano. Rapaziada em casa. Felizão. Né? A casa do Bibi. Tá sentindo falta da minha mãe mesmo. Coitadinho do B. Então é isso aí, felas. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Todo mundo que tá junto. Vai ter evento esses três dias aí. Se você que tá junto, quiser colar na feira com a gente, vou levar adesivo pra vocês. Colante. Acompanha os stories aí pra saber onde eu tô. Tamo junto. Bora bugar.